No auge dos seus 43 anos, João Catarré viu-se surpreendido por um desafio inesperado, uma batalha contra a leucemia que abalou sua saúde. O notável ator que brilhou em sangue oculto na SIC, foi confrontado com um diagnóstico preocupante que o levou a um período de internação em uma instituição médica em Lisboa. A chocante revelação veio à luz pelas palavras de António Carvalho, também conhecido como Tó Carvalhinho, um colaborador próximo de Catarré, que descreveu a doença como uma sombra assustadora que pairava sobre ele. João Catarré, um talento reconhecido, foi surpreendido por um diagnóstico de leucemia, uma batalha que tem travado com incrível coragem. O amigo próximo e colega de trabalho, António Carvalho, trouxe à tona a notícia que abalou os fãs e amigos de Catarré. Apesar dos obstáculos e incertezas que o diagnóstico trouxe consigo, há uma faísca de esperança nas palavras. O diagnóstico já tem alguns meses e, nesse período, João Catarré tem mantido uma fase estável no seu tratamento. A resiliência do ator, combinada com os esforços médicos e o apoio de seus entes queridos, tem sido uma âncora em meio à tempestade. A estabilidade é um sinal encorajador de que a luta de Catarré está a ser conduzida com determinação e força interior. Os mais próximos de João Catarré mantêm acesa a chama da esperança, sendo que a fase mais crítica parece ter sido superada. A história de João Catarré é uma lição de resiliência e força diante das adversidades da vida. A reviravolta inesperada de sua saúde, destacada pela revelação de António Carvalho, demonstra a fragilidade da existência humana, mas também a coragem que pode florescer em meio à escuridão. João Catarré enfrenta a sua batalha com leucemia como um verdadeiro exemplo de determinação e esperança, inspirando a todos nós a enfrentar os desafios com cabeça erguida e coração valente. Vemo-nos no próximo vídeo.